Gustavo Scarpa entra na mira de clubes brasileiros, destaque do Ceará fechado com o São Paulo, zagueiro do Goiás perto de acertar com o Flamengo. Eu sou o Alvin e essas são as notícias de hoje. De volta ao Brasil, Gustavo Scarpa entra na mira de clubes brasileiros. Contratado pelo Nottingham Forest no ano de 2023, infelizmente Gustavo Scarpa ainda não conseguiu transformar em uma jornada de sucesso o sonho de jogar na Europa. Pouco aproveitado na Inglaterra, ele acabou sendo emprestado para o Olimpiakos da Grécia. Em uma temporada inteira, Gustavo Scarpa fez 18 jogos, nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. De acordo com os jornais ingleses, devido às suas atuações e de não estar sendo aproveitado nem no Nottingham Forest e agora nem no Olimpiakos, Gustavo Scarpa mudou de ideia e quer voltar ao Brasil. Jornalistas ingleses ainda citaram que três gigantes brasileiros estão de olho no jogador. Palmeiras, Flamengo e o time que revelou Gustavo Scarpa, o Fluminense. Entre os três clubes citados, obviamente que o favorito é o Palmeiras. Segundo os jornais da Inglaterra, existe um acordo entre o Nottingham Forest e também o Palmeiras. Em caso do jogador voltar ao Brasil, o Palmeiras tem prioridade selada em contrato. Para onde Scarpa deve ir na temporada 2024? Eric, destaque do Ceará, vai reforçar o São Paulo em 2024. Eric, jogador do Ceará, assinou um pré-contrato com o Tricolor no meio de 2023. Em breve, ele vai chegar ao time de Dorival Júnior para reforçar o São Paulo para a próxima temporada. Essa é a melhor temporada da carreira de Eric. São 49 jogos, 18 gols e 13 assistências. O São Paulo ainda tentou antecipar a vinda do jogador, mas o Ceará fez jogo duro e não liberou. Inclusive, Eric afirmou que não queria ir naquele momento e sim terminar a Série B vestindo a camisa do Ceará. É torcedor do Tricolor Paulista, será que Eric vai dar certo no São Paulo? Um ano de molho, FIFA anuncia a suspensão mundial de Aleph Manga. Aleph Manga foi punido pelo STJD com 360 dias fora dos gramados. Com isso, Curitiba teve que emprestar ao jogador para o clube chamado Pafos, lá do Chip. Pensando que escaparia da punição e pudesse jogar fora do Brasil, Aleph Manga sentiu até aquele certo alívio. Mas a FIFA puniu o cara mundialmente. Por lá, ele jogou seis vezes, não fez gols, não deu assistência e acaba de ser avisado que não vai poder atuar mais nessa temporada em nenhum clube do planeta. O jogador de 28 anos confessou que participou de esquema de manipulação de resultados. Ele foi punido com uma suspensão de 360 dias e uma multa de 50 mil reais. No contrato com o clube do Chip, existiu uma cláusula de que se Aleph Manga fosse punido mundialmente, o clube não precisaria pagar qualquer tipo de multa para ele. A punição ao jogador entrou em vigor a partir do dia 31 de junho. Lucas Halter, zagueiro do Goiás, está na mira do Flamengo para 2024. O Flamengo quer reforçar a zaga para a temporada 2024 a pedidos de Tite. E o primeiro alvo do clube é Lucas Halter, um dos poucos jogadores que se destacou na campanha do Goiás dessa temporada complicada. Lembrar que o Lucas Halter é jogador do Atlético Paranaense. Se emprestado ao Goiás, vale 15 milhões de reais. O contrato dele com o Furacão vai até junho de 2024. Ele tem apenas 23 anos e seria sim uma boa contratação para o rubro-nego carioca. Lembrar que além de Lucas Halter, o Flamengo também está de olho em Bruno Mendes, jogador do Corinthians. Vitória deve voltar à Série A. As chances do rubro-nego chegam a 99,9%. No dia 5, às 7 horas da noite, o Vitória pode sacramentar sua volta à Série A em partida contra o Vila Nova. Se o Vitória vencer o Tigre, a Série A estará muito próxima com 68 pontos alcançados. Nesse cenário, a equipe comandada pelo técnico Léo Condé precisará torcer para que pelo menos um de três resultados aconteça. O Sport perder para o Mirasol ou o Juventude não vencer o Ituano. Ou, por fim, que o Criciúma não vença o ABC. Até o empate pode fazer com que o Vitória já garanta o acesso. Porém, no caso de empate, são muitas combinações necessárias. Primeiro reforço do Cruzeiro. Zé Ivaldo está de volta à Toca da Raposa. Em julho desse ano, o Zagueiro já assinou um pré-contrato com a Raposa. Depois de rescindir com o Atlético Paranaense, ele já está usando a estrutura do clube para treinar. Apesar disso, ele só pode entrar em campo no ano de 2024. Vale lembrar que o jogador já passou pelo Cruzeiro em 2022 por empréstimo. Inclusive, foi campeão da Série B. Vale lembrar que em julho, o Atlético Paranaense tentou renovar com o Zé Ivaldo, mas ele recusou e já acertou com o Cruzeiro. Contrato até dezembro de 2026. Mais dívida para o timão? Robson Bambu cobra R$ 1,7 milhão na justiça por direitos de imagem. Esse valor é referente a direitos de imagem atrasado e, além disso, ainda aquela correção monetária. Segundo a defesa de Robson Bambu, o Corinthians não pagou 9 das 12 parcelas de R$ 164 mil acordadas em contrato. Em junho desse ano, Robson Bambu notificou o Corinthians, mas a equipe de advogados do jogador alega que o Corinthians nunca respondeu nada. Sem tio, Cristiano Ronaldo pede silêncio da torcida após gritos de Messi. Como a gente já sabe, Lionel Messi ganhou a sua oitava bola de ouro. Muito se discute por questão de merecimento, mas a gente sabe que o cara foi crucial na vitória da Argentina na última Copa do Mundo. A questão é que no famoso Arabão, o Al-Wat-Faq em jogo contra o Al-Nars, time de Cristiano Ronaldo, a torcida gritou Messi durante grande parte do jogo. A verdade é que toda vez que Cristiano tocava na bola, se escutava Messi no estádio. Cristiano Ronaldo acabou se irritando ali e pediu pra torcida do Al-Wat-Faq fazer silêncio. Além disso, tivemos um outro episódio, né? O jornalista do jornal AS fez algumas críticas à premiação da bola de ouro. Cristiano Ronaldo riu nos comentários. Resta saber se foi irônico ou qual foi a tentativa do jogador. A gente não quer alimentar essa rivalidade por aqui. Mas eu quero saber de você, quem foi o mais importante pro nosso futebol? Messi ou Cristiano Ronaldo? Meu nome é Alvi, pra mais vídeos como esse é só deixar o seu like.